Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, sou embaixador oficial Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês mais 13 truques e dicas que você precisa saber sobre Canva, quase que eu não falei isso, truques e dicas tudo junto, que você precisa saber sobre o Canva, que eu tenho certeza que vai mudar a maneira como você utiliza a ferramenta e vai te dar aí uma velocidade muito maior utilizando a ferramenta Canva, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer saber todas essas 13 dicas e truques, tá? Mas antes de mais nada, eu já vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like se você não é inscrito ainda e se você já é inscrito, deixa o seu like se você gostar do vídeo, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a plataforma a mostrar os vídeos para vocês e também vai ajudar o canal a crescer. Então por favor, já se inscreva e deixa aí o seu like, é gratuito, não custa nada. Queria também dizer para você que tem um link aqui embaixo, para você ganhar 45 dias da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo, você vai ganhar 45 dias grátis se você clicar no link aqui embaixo e tem o link do nosso grupo do Facebook que você vai entrar e são mais de 6 mil pessoas, nós só falamos sobre Canva, sobre design, é muito bacana a interação lá, tá? Antes de a gente começar aqui, eu queria dar um recadinho rapidinho, mandar um abraço aí para todos os alunos do Unicamba, são centenas e centenas de alunos do Unicamba, se você quer saber mais sobre a Unicamba, tem um link aqui também para você clicar e ir lá conhecer. Nós estamos com 65% de desconto em todos os cursos Canva, então é um só pagamento para ter acesso a todos os cursos Canva, ok? Eu que estou lá ensinando tudo isso para vocês, é uma escola de design com Canva como base, você vai aprender desde o básico ao avançado, a criação de produtos, enfim, o conteúdo é exclusivo e eu tenho certeza que você vai gostar. Tem aqui embaixo para você acessar caso você tenha curiosidade e queira saber um pouco mais sobre a Unicamba. Mas vamos aqui direto para nossas dicas, que eu tenho certeza que você está ansioso ou ansiosa para saber. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês, que é a dica número 1, obviamente, é a de colocar um texto de forma rápida, né? Para você que já não sabe como fazer isso, é muito simples, você vai apertar a tecla T do teclado, olha só, e aí você vai ter aqui a ferramenta de texto que vai colocar um texto aqui para você, como aconteceu comigo aqui. Então você vai apertar a tecla T para ter o texto rápido. Então vamos dizer que você acabou de colocar o texto, essa foi a dica número 1, que é muito rápido, muito mais rápido do que clicar aqui. Você quer fazer esse texto ficar em negrito, então você vai apertar o Ctrl B, olha só, Ctrl B vai deixar em negrito e vai tirar aqui, vocês podem ver que está ativando e desativando. Então Ctrl B para ativar e desativar o negrito. Você vai apertar o Ctrl I, que é a dica número 3, para deixar isso no itálico, caso você queira, tá bom? Então você pode ver que já ficou aqui no itálico, então aperta o Ctrl I para deixar no itálico ou para remover do itálico. Vamos dizer que você tem mais do que um elemento aqui dentro do seu Canva, que é essa parte da área de trabalho. Então tem o Canvas e o Canva, ok? Então, desculpa, dentro do seu Canvas, o Canvas é a área de trabalho, o Canva é o software, ok? Então nós estamos aqui, então nós temos vários elementos e eu quero selecionar todos eles. Então para eu selecionar todos eles tem algumas maneiras, mas a maneira mais fácil, que eu mais utilizo, é apertando o Ctrl A. Ou Command A, se você tiver aí o Mac, Ctrl A para selecionar. E essa foi a dica de número 4 para você e tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia, no seu workflow, ok? Agora que você já selecionou todos esses elementos, você quer fazer o quê? Você quer agrupar esses elementos muitas vezes, né? Você tem que vir aqui e agrupar, mexer o mouse. Então se você apertar, ou já está com a mão no teclado mesmo, aperta lá o Ctrl G, ele já vai agrupar tudo certinho. E agora que ele já está agrupado, nós vamos falar sobre uma outra dica, essa foi a dica de número 5, agora a dica de número 6, que é o alinhamento. Então ele já está aqui agrupado, então vamos dizer que você quer alinhar no centro bonitinho. O Canva faz isso para você. Você vai aqui em posição, tem aqui ó, alinhar, tá? Você pode alinhar para baixo, para o meio, no centro, enfim. Você pode fazer, você não precisa agrupar para fazer isso, você pode fazer um elemento individual caso você queira, sem problema nenhum. Então é muito bacana, olha só, como você pode ver aqui. Então esse vídeo aqui eu estou falando bem rapidinho, porque são muitas dicas, mas se você quiser pausar, já pausa aí, para você voltar nas dicas que você precisar, enfim, fica à vontade. E também deixa aí nos comentários de que cidade do Brasil que você está falando, eu sempre mando um abraço para o pessoal. É muito engraçado que eu sempre encontro pessoas de cidades onde eu morei, onde eu visitei, e eu acho isso muito legal, essa conexão com a galera. Então deixa aí de qual cidade que você está falando, se você gostou ou sabia alguns desses truques aqui. Então eu estou aqui na dica de número 6 para vocês, que é a de alinhamento dos elementos, tá? Então vai clicar aqui e fazer o alinhamento da maneira como vocês quiserem, ok? Então agora nós vamos aqui para a nossa dica de número 7, que é a dica para você fazer, movimentar os seus elementos. Então você já sabe que se você clicar em cima do elemento e apertar a teclinha para um lado e para o outro, você vai conseguir movimentar. Mas você movimenta um pixel só, olha só, um pixel só por vez. Agora se você quiser movimentar isso mais pixels por vez, você vai apertar o Shift e vai apertar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para onde você quiser, tá bom? E ele vai mover aí o elemento 10 vezes, 10 pixels, ok? Então é muito mais rápido para você mover elementos. Essa é uma técnica que eu utilizo bastante para criar vídeos aqui dentro do Cama. Inclusive tem um curso lá na Unicama sobre vídeos e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então você aperta o Shift aí e essa é a nossa dica de número 7. Agora eu vou dar a nossa dica de número 8 aqui, que é a dica de busca de elementos. Se eu estiver errado no meu número da dica aí, deixa no comentário para eu poder corrigir, tá bom? Mas olha só, vamos dizer que você quer procurar um elemento com fundo transparente, tá? Muitas pessoas querem saber como que encontra elementos com fundo transparente, como esses elementos aqui. Então é muito simples, então você vai digitar o quê? Olha só, vai digitar aqui, por exemplo, fruit, no caso eu procurei como fruta, ok? Fruit cutaus, ok? Que é cortado. Então ele vai encontrar aqui para você. Então se você procurar, por exemplo, aqui, man, vou procurar aqui, cutaus. Ele vai encontrar aqui, man é o plural, né? Então encontrou alguns homens. Então só um homem, homem cutaus. Então encontrou aqui, você pode utilizar no seu design, é muito mais rápido, muito mais simples de se utilizar. Olha só que bacana. Então você pode procurar pelo que você quiser. Você quer procurar, por exemplo, aqui, carro, car, cutaus, ok? Vai aparecer aqui para você os carros já cortadinhos, prontos para serem utilizados. E eu tenho certeza que isso vai salvar muito do seu tempo aí, tá? Então essa foi a nossa dica de número 7, 8, enfim. Eu vou passar já, aqui vou falar que foi a dica de número 7, beleza? Então vamos lá. Então a dica, vamos dizer, a dica de número 8 aqui é como que você copiar, como que você copia o seu design. Então vamos dizer que você tem uma ideia, você quer modificar essa thumbnail aqui do Facebook. Então você quer trocar esse fundo, colocar um fundo de uma outra cor. É claro que eu não vou mudar aqui, mas quer colocar um fundo amarelo, por exemplo, tá? Então o que você vai fazer? Ao invés de você bagunçar com esse design aqui, clica aqui em arquivo e clica em fazer uma cópia, tá? Você vai fazer a cópia, vai colocar o nome e vai fazer a bagunça lá no seu design sem problema nenhum. E vai ter essa cópia aqui. Poucas pessoas fazem isso, não sei porquê. É uma coisa que o pessoal, ah, bagunça é meu design. É muito simples, faz uma cópia, deixa aquela cópia sempre salva, aquela cópia do arquivo original. E faz os testes que você precisar fazer no outro design aqui. Você pode fazer a modificação que você quiser, tá bom? Então essa foi a nossa dica aí de número 8. Então eu quero dar uma outra dica para vocês que eu utilizo bastante aqui, que eu tenho certeza que poucas pessoas utilizam, que é a caixinha de comentários. Olha só, essa caixinha de comentários aqui, que é a caixinha de anotações, essa caixinha aqui, que é a nossa dica número 9, é muito útil. Então vamos dizer que você escreveu o seu texto externamente e você quer trabalhar com ele aqui dentro do Canva um pouquinho por pouquinho. Então muitas pessoas abrem duas janelas e colocam tudo lá. Se você tiver com um notebook ou um laptop e você quiser trabalhar, essa é uma das maneiras mais fáceis. Você escreve o texto, coloca aqui, são até duas mil, são até duas mil, eu não sei se são palavras ou letras, eu acredito que são letras, tá? Mas você coloca todo o texto aqui e aqui você vai vir, né? E só copiar a partezinha que você quer e vai vir aqui e colar aqui dentro da maneira como você achar melhor. No caso ele colou aqui, mas ele mudou a cor do fundo para mim, então vocês não estão conseguindo ver. Mas ele funciona muito bem, eu uso bastante aqui a caixinha de comentários e você pode salvar. Isso aqui também é legal na hora de você fazer a apresentação, que tudo que você escrever aqui vai aparecer para você. Então caso você esteja fazendo uma apresentação, um webinar, isso aqui ajuda bastante, tá pessoal? Então essa aí foi uma outra dica para vocês. Uma outra coisa que eu vejo o pessoal perguntando bastante como é que faz, vejo o pessoal utilizando lá dentro do grupo do Facebook. Muita gente não sabe como é que faz e é muito simples de você fazer, são aqui ó, letter frames. O que você vai procurar aqui ó, letter frame, ok? Em elementos, que são as letras que você pode colocar algo dentro. Então olha só, que são essas letrinhas aqui que tem essa figurinha de paisagem no fundo, que significa que essas letras são vazadas ou você pode colocar algo ali dentro. Então vamos dizer que você colocou essas letrinhas aqui, tá? Vamos colocar lá no meio certinho. Nós vamos vir aqui em uma foto, um elemento e você pode colocar a foto aqui dentro. Não sei porque você faria isso, mas enfim, você pode fazer da maneira como você quiser e ir trabalhando. E tem um truque legal também que o pessoal faz, que olha só, vou mostrar para vocês aqui de forma bem rápida. Vamos pegar essa foto, colocá-la aqui no fundo, vou mandar ela para trás. O que eu vou fazer? Vou colocar essas duas mulheres na proporção dessas fotos aqui dentro dessa letrinha. Então o que eu vou fazer? Coloquei para trás aqui, dupliquei. Olha só, vou colocar para trás certinho no meio. Então vamos lá, CTRL-C, CTRL-V, dupliquei, tá? Vamos colocar ela aqui dentro, essa foto eu vou colocar aqui. Vou clicar em cima da letra, clicar em cortar. Vou vir aqui e vou ajustar esse meu corte. Eu cliquei em cortar, cliquei lá em ajustar. E vou vir aqui e vou ajustar certinho para ficar exatamente como a foto do fundo. Agora que eu fiz isso, você viu que até desapareceu ali, mas a letra ainda está aqui. O que eu vou fazer? Vou copiar, colar de novo essa daqui, fazer a mesma coisa com a outra letra. Clicar na letra, clicar em cortar para poder ajustar. Vou fazer aqui o ajuste. Olha só, vamos vir aqui, ajustar certinho. Vamos tirar aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos apagar a imagem do fundo que serviu como base para mim. Olha que bacana, né? Então esse aqui é um efeito muito legal, que o pessoal utiliza bastante lá no grupo. E poucas pessoas sabem como fazer, que é a nossa dica de número 10, ok? E agora eu quero dar uma dica aqui, que é a questão de alinhamento, né? Eu acredito que nós já falamos sobre o alinhamento, mas eu vou falar novamente aqui sobre o alinhamento. Então, está aqui bagunçado. Se você quiser vir aqui e posicionar, vem aqui e posiciona, tá pessoal? Então é muito importante que vocês saibam como fazer isso daqui. Outra dica muito legal também é a questão do atalho do teclado, que você vai clicar. Olha só, se você tiver uma imagem que está aqui, uma que está atrás da outra, e para você selecionar, se ficar difícil para selecionar, aperta só o Command e passa em cima e clica. Ele vai selecionar o outro ali, tá? Então isso é uma coisa que parece simples aqui, mas quando você tem vários elementos na sua tela, ele fica difícil para selecionar. Já falei sobre um outro vídeo, vou deixar aqui os vídeos que eu falo sobre dicas Canva para você olhar, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa última dica. A nossa última dica, que é uma dica bem simples, mas também que vai ajudar bastante no seu workflow, que é aqui, olha só. Vamos dizer que você criou aqui dois parágrafos de texto diferentes. Não vão ser parágrafos que eu não vou escrevê-los aqui. Mas vamos dizer que esse aqui tem um estilo diferente. Então esse aqui está em itálico, negrito e amarelo. E esse aqui está somente, vamos deixar ele só como normal aqui. Você quer copiar o estilo desse texto para esse daqui. Como é que você faz? Você vai ter que vir aqui, clicar aqui e fazer tudo de novo. Não, o Canva tem uma ferramenta muito legal aqui, olha só. Vou mostrar para vocês, que é essa ferramenta de copiar estilo, copiar formatação. Poucas pessoas fazem isso, tá? Você vai clicar em cima da ferramenta, vai clicar em cima do lugar que você quer copiar a formatação. Copiei a formatação daqui, vou para baixo, colei aqui. Pronto, é como se fosse um rolinho ali e funciona muito bem. Vocês viram aí? Então isso é muito legal. E essa foi a nossa última dica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Se não gostarem, não tem problema, deixe o dislike também. Deixe os comentários aí, se você já conhecia algum deles ou já conhecia todos eles. Mas se você já conhecia, tenho certeza que tem várias pessoas que não conhecem. E isso pode ajudar essas outras pessoas também. Tá bom? Se vocês gostaram desses vídeos e querem mais vídeos como esse, deixa aí que eu vou criar mais vídeos como esse para vocês. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.